A Íja. Olá. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estás bem? Sim, estou bem. É que não parece, não parece que estares muito bem. Quero dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu por acaso precisava de falar contigo sobre uma coisa minha que de certa forma também te envolve. E... É o quê? Não é só a tia, é também o Alexandre. E é uma coisa que me está a dar algum medo. O que é que se passa? Eu soube que o teu filho com Camila está prestes a nascer. E é saudável. E tu tinhas medido comigo. Eu sei o que te disse. Mas eu não te contei aquilo para te enganar. Eu estava mesmo convencido que eu não conseguia ter filho de saudade. Professor, eu não te estou a cobrar nada. Nada. Isso é passado e o que lá vai, lá vai. Eu agora estou preocupada com o presente. Como assim? Se o teu filho com Camila está a nascer, está prestes a nascer e é saudável. Isso significa que o filho da Isabel devia ser do Alexandre. Isso nem sequer me passou pela cabeça. Como é que tu achas isso? Mas acho que tudo leva a crer que sim. E há outra coisa. Eu estou grávida. Por Alexandre.